Bom dia, olha aqui, tomando um cafezinho na fonte. Bom dia. Aí, olha, vamos estar ali. Chegamos daqui cedo. Buscar água de fonte é igual vida de perante, igual vida de peixeira, não tem pano de correr. Nosso carro está ali, lá atrás. Ali, olha. Aí, olha, vamos estar a fonte de água. O carro enchendo ali. Nossa, um bolinho delícia, olha. Olha como esse bolo maravilhoso. Marido ali degustando um pastel. Vai gostoso, amor, o pastel? Nem foi de peixe, o pastel. Fogou na loura. Chegou o concorrente aí, olha. Zuno. Zuno. A banana. Agora, meu marido vai encher. Número 16. 2.19 chegou a hora, olha. Está passando aqui. O carro da água. E Juninho, chegou a se periquitar ali, hein? Rapaz. Tu chega, tu vai se periquitar, é? O quê? Chega, vai se periquitar. Já está dormindo, é? Não. Está ardendo. O que foi? É de ontem, não sei lá. É de moto. Cheio de água dentro também, olha. Garrafão de água. Tem quantas garrafões aí, gente? Só que tem seis. Seis? Meu Deus. Olha ali, gente, como é que está? Aí, olha. A gente vai encontrar um negócio ali. Toma, está estacionando. Gás? Ah, o carro veio com gás. Tem três caminhões. A senha dos caminhões é diferente, né? Que está rodando. É uma senha preta, né? Não sabia, já está loucavando. Sol maravilhoso. Bom dia. Para quem acordou cedo e já está trabalhando. É isso. Que visão linda, né? Então, aqui ainda tem mais carninha. Hoje tem pouca gente, né? Não, toda vez que eu venho aqui para a fonte parece que é de mal. Ele esquece o dinheiro. Toda vez que eu venho para a fonte aqui com ele, ele esquece o dinheiro. Não, eu não te peguei não, gente. Você é dois, né, gente? Três, cinco, hein? É, dê ó, dê ó. Eu não sei porquê. Eu quero saber. Aí, ó. Rico, só tem de cem. Eu quero saber. Porque toda vez que eu venho para a fonte contigo, tu esquece o dinheiro. E aí, Abreu? Abreu? Cobra. Se eu pagar, eu. Nós já estamos na nossa vez, ó. Vê aquele gás, ele não tem nada a ver com a fonte. Foi aquele caminhão que está enchendo. Não tem ali. Não tem um negócio mais com o Júnior, não. Deixa eu ver. Peguei ele quando ele era pequenininho. A chave está com o seu Chico, viu? Tu criou ele. Oi, aí. Poxa, eu ensinei meu ofício para ele. Agora ele não quer me dar o golpe. Mas é assim, quer puxar o meu tapete. A gente paga aí logo. Está no telefone, botou o telefone para o outro lado. Disse para mim não atrapalhar ele, que não incomodar. Ele está dizendo o que? Para mandar o Pix? Para mandar o Pix? Negativo. Liga lá para o comércio. Eu não libero nenhuma. Eu não paguei nenhuma. Paga aqui, é sem cinco águas. Não. 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 Olha, ele tem que retornar a gente que já pagou. Bora, bora. Só a vista, meu filho. Só a vista. Quanto é que é, senhor? 17,50, senhor. Me dá aí. Meu irmão, essa briga é todinha. Tu vai trocar, tu vai trocar cem reais. Eu vou trocar. Aonde ela tira de baixo do teu braço, que buraco é esse? Meu Deus do céu. A gente vai fechar lá aqui, senhor? É dentro do comerciário? Não sei nem quem é, o comerciário tem que ir na parecida. Aí, eu trabalho informado, que é doce. E eu trabalho no Matheus, não. Eu trabalho no Matheus tem informação. Como é que é isso? Só isso. Ele que paguei é todo. É doce, senhor. Olha, eu cheguei aqui na foto. É igual teu pai que é o avô, senhor. Não, até doida, é, senhor. Já foi, meu papai, ele vai receber a... A gente não filmei a hora que ele pagou, mas ele pagou. Olha aqui, ó. Estou aqui no meu lugarzinho preferido aqui na fonte. Ai, eu amo essa parte aqui, sério. Amo, fiquei incrível, olha. Ai, gente, que lindo, né? Aqui, olha aqui essas árvores. Maravilha. Então, gente, um bom dia pra vocês. Estou aqui cedinho na fonte, tá? É... Ai, eu gosto muito de vir aqui. Pena que não dá de vir sempre, né? Ai, quando a gente for também em outras fontes, a gente mostra pra vocês. Tá? Aqui tá 2,10, tá? Água Világua, tá? É água natural tratada. Gente, aqui é dois processos. Um é... Como ele já foi a primeira vez, deixar os garrafões. Aí, o primeiro processo. É, vai, deixa os garrafões, né? Lá. Aí, depois sai. Vem pra cá e fica esperando ele, espera. Ele vai encher. Aí, depois, volta... Pra encher de novo. Aí... Aí, depois, né? Que ele vai estacionar a luz naquele espaço. Aí, agora, eu vou esperar encher pra gente. Então, assim, a gente chega, pega a senha, fica esperando a nossa vez, número 16. Aí, depois, quando chega a nossa senha, a gente vem, faz igual o moço que chegou, com os garrafões secos. Deixa os garrafões, vai ali pro pátio, fica esperando. Aí, tem a nossa vez de novo. Aí, a gente vem, deixa aqui, estação no carro aqui pra encher. E, por isso, a gente vai e paga. Dá-se embora. É esse jeito. Agora, em rodilha, era sete e poucas. Aí, ó. O Júnior já deixou o carro aqui, né? Aí, ele tá esperando agora ali, a vez dele. Um carro vazio pra buscar as águas dele. Porque, pra quem não sabe, o mesmo garrafão que a gente traz, é o mesmo que a gente leva. Entendeu? É o nosso mesmo garrafão que são esterilizados e inscrito. Olha como o sol tá lindoso. Esse aqui já mexeu, ó. Agora, a descida lá na frente. Bom, ele está sendo novo, agora ele vai A vida boa de Júnior A vida boa lá O que ele está fazendo dentro do carro dele Júnior vai funcionar Vamos ver se está na hora Em 19 Agora o nosso está enchendo Olha o corpo Quando lhe falta O carro que nós está vendendo para Júnior O que nós pegava água Nós tive que comprar esse aqui Está enchendo Está cheirinho Olha o carro do Júnior já está enchendo Tudo com o Júnior e Feijo Pedro Maravilhete Carrafão Carrafando Agora nós já vamos para casa E a nossa carga pronta Aqui de Júnior Aqui ó E agora Vai embora Agora eu vou apagar E agora nós vamos embora Que hora é? Só você vai dizer Oito horas Vem ponto E agora nós estamos saindo Nós chegamos Seis e doze Mas que hora que nós acordamos? Cinco horas Quatro e meia Quatro e meia? Ixi Eu acordo mais cedo Depois que eu acordei tarde Quatro e meia A gente fez aquele café Tomou aquele café Tomou aquele banho De madrugada Oito horas Enquanto tem um chegando Tem outro vindo Sim Bora simbora Parar no pallet Pode esquecer Olha as flagrinhas Obrigado varão Até mais aí meu irmão Oito Nove Dez Dez Comprado Bem isso Posso estar tortinho Depois fizeram um buraco Uma vala Tá vendo? Ai Atravessando A avenida Doberto Olha Vem cá Pra cá Tá bem Obrigado Olha o trem Passando É muito grande Não é É Pai Olha que eu tô olhando ele passando E aí ele nunca tá no modo de passar Aqui não é Vai passar por baixo Já tá passando Eu sei o quanto do metro é isso Não dá agora não Uau Passou umas horas passando Agora gente Nós chegamos na loja de pallet Olha Não cabe tanto pallet na minha vida Olha isso Meu Deus Nunca vi tanto pallet na minha vida Sério Essa espécie aqui Legal Esse daqui parece uma porca Agora aquele formato lá que eu te mostrei lá na frente muito bonito Olha os azuis Vem que tem uns azuis aqui Nossa É igual esses aqui Só que tá pintado Não cabe tanto pallet na minha vida Sério Essas caixas aqui Que legal Esse aqui tá bem bonitinho Ah e esse daqui Fechando um desses aqui Vai pra você na frente Eita lindo esse Lindo, lindo, lindo Ai Você já entendeu como eu quero fazê-lo Já lá Já Lá vai o homem levar A gente quer 10 Eu não sei se nada de nós vai com o carro com a água Olha aí Olha aí Gente Eu fiquei apaixonada por esses pallets Tem uns que eles tem um desenho muito legal Olha esse aqui Ai é pallet demais Entra ali Aqui é pallet demais Um material assim bem lisinho Olha Aqui que é legal comprar As tábuas Gente Olha é uma pallet bem lisinha Bem acabadinho Vou fazer a prateleira É melhor comprar aqui Que é uma pallet daquela que eu tenho lá no começo É caríssimo Caríssimo E aqui é um pallet Desse É você Não sei se é Um É o que mais Mas é 10 reais É o que mais Apaixonado Olha que coisa linda Esse pallet 10 reais Só que esse aqui Que ele é maior Ele quase não tem Tá Então tem que comprar mesmo Desses Desses aqui Ó Pra fazer uns projetos Que a gente tá fazendo Mas pro que eu quero Que é 3 desse aqui Olha esse bichinho aqui Ó Isso né Que é 3 desse daqui Essa daqui gente Que eu tava dizendo Que tem um formatinho Bem diferentinho Bem bonito Ó E aqui tem mais Aqui é gigante Olha aí Levar os pallets Assim ó Isso aqui é diferente Daqueles lá Isso aqui tem poucos E é isso Agora eu vou encerrar o vídeo Tá Que Deus abençoe vocês Cada dia a mais Continue abençoando Prospere E Até o próximo vídeo